Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para São Paulo e Atlético Mineiro 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro O Tricolor Paulista é o quinto com 53 pontos A gente derrota fora de casa, 2 é um para o Cruzeiro E a Ogalo é o segundo com 65 pontos E 20 vitórias, 1 a 0 no Figueirense, fora de casa Se você não ficou inscrito, se inscreva aqui no canal Rio Game 18 Para comer as próximas gameplays e muito mais E vamos aí para a escalação do Tricolor Paulista Para o Clube Brasileiro E vem com o Vênis no gol Ganso, Michel Bastos, Allan Kardec e Luiz Fabiano Já o Galo vem com seu esquadrão Com o super goleiro São Vítor no gol Lucas Prato, Thiago Ribeiro e Luan Pela ponta direita O Galo que ainda sonha em acabar com a festa do Corinthians Mas está muito difícil Precisa vencer aqui e o Corinthians não vença o Vasco O Tricolor já saiu jogando por aqui Michel Bastos Tocou aqui na esquerda para o Matheus Reis Matheus Reis tentou devolução por aqui Bola para Allan Kardec Mandou essa malacana, impedimento Vila vem aqui para o São Paulo Bela bola, Michel Bastos Dominou por aqui, mandou lá dentro Passa para todo mundo Sobrou o aperto, o time do São Paulo Quem sai para marcar o primeiro, Vitor Monstro, 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 Muito Monstro Vítor Spalma para escanteio Ganso na cobrança Ganso mandou lá dentro Tira a saca do Galo Aí sobra aqui para... Emerson Emerson aí que foi convocado para a seleção brasileira no lugar de David Luiz Estava muito feliz Allan Kardec está com ela Lá vem o Tricolor Quem sabia para marcar o primeiro Tocou atrás para o Wesley Wesley espera a melhor alternativa Michel Bastos Dá para o gol Bateu para o gol Bateu para fora O Tricolor Paulista está em cima Está no sufoco Mas não consegue Marcar o primeiro gol por aqui Olha lá na frente Tira a zaga do São Paulo Lucas Prato Ganhou Bela bola Tentou escapar Aperta aqui a marcação do São Paulo Tentou Lucas Prato Tira a zaga Completa Rasga a zaga do São Paulo E acaba o primeiro tempo por aqui São Paulo Zero Atlético Mineiro Também zero E o Galo já saiu Jogando por aqui Pessoal Peça a todos Por favor Deixe o like aí no vídeo Para ajudar na divulgação Para os vídeos da Série A Vindo com cada vez em sequência Aqui no canal Rodrigo Game 18 São Paulo está saindo jogando Galo está matando em cima Luanzinho Luanzinho Vem com o nosso por aqui Desvia da marcação Na lateral do Galo Marcos Rocha Acabou sendo antecipado O São Paulo Taca a bola Vem trabalhando a bola O trícola Paulista Rodrigo Caio Trocou para o Wesley Aperta o Atlético Mineiro Está no sufoco Depende ainda do placar lá Em São Genuário Para continuar na briga E pelo título Ou não Lá vem o Atlético Dátulo Dátulo lançou Mela bola Olha o vacilo Da sacada do São Paulo Tiago Ribeiro Para o Lucas Para a cabeça do gol Lá vem o atleta do Atlético Um contra-ataque Fulminante Aproveitando a brecha Melo passe de dátulo Para o Thiago Ribeiro A zaga do São Paulo Estava toda aberta Por aqui Tiago Ribeiro Mandando no capricho Para o Lucas Prato Ele que já havia Marcado 3 No primeiro turno No São Paulo Volta a marcar Mais um no trícola O Lucas Prato Com o Atlético Mineiro Vibra e vibra Muito o Argentino Alteração por aqui Sai mexer Abaço Cintra Carninhos São Paulo Zero Atlético Mineiro Um É a esperança Da torcida Do Galo Ainda não Acabou por aqui A minha São Paulo Tenta empatar Mas está com muita dificuldade Aperta firme O time do Galo Bruno Bruno tentou escapar Não conseguiu Vamos lá Vai sobre aqui Para Thiago Mendes Cinturion Cinturion acabou Pertendo aqui Para Rafael Carioca Quem sabe Um belo lance Para o Lucas Prato Lucão Lucão Mateus Reis Avião tricolor O Galo Está com tudo Está se segurando Como pode Allan Kardec Tem um Dois em cima Lateral para o Atlético Dá aquela respirada Luan Luan tentou Devolver o passe Bom time Acabou o time do Galo Marcos Rocha Mandou lá no meio Ligou por ali Wesley e Dátulo Bola sobrou Para o São Paulo Lá vem o São Paulo Quem sabe Para o último lance E acaba o jogo Por aqui Que jogaço É isso aí galera Mais um jogaço Da Série A Do Campeonato Brasileiro Aqui no canal Rodrigo Game 18 São Paulo 0 Atlético Mineiro 1 E é isso aí pessoal Se você não for inscrito Se inscreva Aqui no canal Rodrigo Game 18 Para comer as próximas Gameplays E muito mais Canal Rodrigo Game 18 Aqui O melhor time É o seu Obrigado